A Prefeitura de Assis, através da Secretaria Municipal de Cultura, teve a aprovação do AVCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para realizar melhorias no prédio do Teatro Municipal da cidade. Entre elas, será feita a instalação de ar-condicionado com o objetivo de oferecer conforto e bem-estar para o público durante as apresentações. De acordo com o secretário de Cultura, Emerson Gonçalves, a conquista é para a população, após o período de pandemia, poder prestigiar os eventos com uma temperatura mais agradável. Todas as benfeitorias realizadas no local seguem as medidas de segurança do AVCB. Ainda de acordo com a programação da Secretaria de Cultura, outros espaços culturais também vão receber melhorias.